Fala Monster, beleza? Você se lembra do vídeo em que nós falamos sobre como montar um aquário gastando pouco? Você gostou desse vídeo? Se você não sabe o que eu tô falando, verifica primeiro ele aqui nesse card, tá aparecendo, e aí volta pra cá. Mas se você já sabe o que estou falando, então segue com a gente. Hoje nós vamos elaborar um pouco mais o seu aquário, pra que ele seja ainda mais interessante e sempre economizando. Afinal de contas, a gente vai investir quando a gente pegar experiência, mas se você é iniciante, você pode também ter um aquário legal gastando pouco aí na sua casa. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. Então vamos lá pra segunda parte desse vídeo, que tem como intenção te dar dicas pra que você tenha um aquário na sua casa da maneira mais barata possível. Uma dica legal pra você que quer fazer um aquário mais em conta aí na sua casa, pra você iniciar no hobby, uma boa dica é você pensar em um substrato mais simples, ou ainda sem substrato. Se você já ouviu falar na expressão, body bottom é um aquário que não tem substrato, mas tem alguma decoração, é óbvio. Com isso, você precisa pensar na fauna, porque substrato é fundamental pra algumas espécies de peixe, e pra outras, não necessariamente. Mas você pode pensar em uma espécie de substrato mais barato, como por exemplo, cascalho de rio, vendido em praticamente qualquer loja de aquarismo do Brasil. Geralmente não são caros, e você pode colocar esse substrato pra que você tenha ali a necessidade de um substrato suprida de uma maneira barata e até bonita, porque esses cascalhos têm uma coloração natural e conferem um aspecto legal. É claro que você também vai encontrar areias cosméticas para aquapaisagismo, de granulometria perfeita e uma coloração incrivelmente natural, mas essas, de fato, podem ser um pouco mais caras. Vale a pena você pensar nisso mais pra frente. Enquanto você está iniciando, eu recomendo pensar no bom e velho cascalho de rio. Evite areia de filtro de piscina. Alguns podem até ter uma boa qualidade, mas nem todas. E ainda tem o pessoal que acha que tem que ser aquela bem branquinha. Na verdade, não. A mais branquinha de todas é a que vai também pegar mais alga, é o que vai ficar mais estourado na foto, caso você queira fotografar o seu aquário. Então, um bom substrato de cascalho de rio numa granulometria pequena é uma boa solução. Você pode pensar em um hardscape coletado, Mas se você partir, optar por um hardscape coletado, muito cuidado. Porque tirar rochas, troncos da natureza, configura-se sim como crime ambiental. Então não sai coletando qualquer rocha. Mas, por exemplo, a rocha de uma pedreira em inatividade, ok. Ou então você comprar rochas baratas, como o basalto, ou ainda paralelipípedos. Ou se você for até uma dessas lojas de floricultura e comprar o seixo rolado. Você consegue de vários tamanhos. Dessas, sabe seixo de rio? Em vários formatos. E aí você fazer uma decoração que fique natural. Não são as melhores opções para deixar um aspecto natural no seu aquário. Mas são opções viáveis, baratas e que podem te introduzir no hobby de uma maneira mais econômica. Então vale a pena sim dar uma olhadinha nisso. Outra dica que eu te dou é pensar em peixes mais resistentes e automaticamente mais baratos. Os poecilídeos, em geral, são peixes que, além de ter um bom preço, a não ser que sejam de alta linhagem, são também animais resistentes a várias intempéries, como flutuação de parâmetro. Ah, lembrando, nós não estamos te incentivando a cuidar do seu aquário de qualquer jeito. Estabilidade é fundamental, mas a estabilidade nem sempre é tão comum para quem está iniciando no hobby. Sendo assim, pensar em peixes mais resistentes para você ganhar uma experiência é ter consigo animais que, com muita dificuldade, você conseguiria proporcionar a ele uma baixa qualidade de vida, porque ele é um animal por si só resistente e aguenta praticamente qualquer parada. Mais uma vez, reforço, você precisa estudar para dar a melhor forma, a melhor condição de vida possível para o seu animal. Os poecilídeos, como foram falados aqui, valem muito a pena. Ainda peixes como os lebistes, as molinésias, os espadinhas, são todas espécies que são poecilídeos, que se reproduzem com facilidade e que realmente têm a sua beleza, o seu charme e, principalmente, a sua resistência. Sem contar que, geralmente, não são peixes muito caros, a não ser, como também já foi falado aqui, que sejam de alta linhagem. Mas e se você quiser pensar em plantas no aquário? Calma, tem plantas, sim, que são muito boas e são bastante baratas. Por exemplo, o famoso musgo de java. O Taxifilum barbieri, nome científico para o musgo de java, é uma planta que se adapta a muitas situações adversas. Sendo assim, ela vai se reproduzir e conferir um aspecto muito bonito ao seu aquário. E, com o tempo, você vai aprendendo mais sobre o metabolismo das suas plantas. Lembrando apenas que dá para manter o musgo de java sem a adição de CO2, que é, de fato, um equipamento caro, mas que nós não apoiamos. A gente prefere que, se você tem uma planta no seu aquário, você injete CO2. Não é legal, gente? O que dá para fazer? Deixa o like aí para a gente. Ajuda, divulga. Vamos mostrar para um monte de gente que dá para ter aquário em casa, gastando pouco, sim. Você já viu aqueles equipamentos, por exemplo, para sifonagem. Mangueiras para sifonar o fundo do aquário são vendidas em lojas especializadas. E é legal realmente ter um sifão na beira da mangueira. Mas, se você está pensando em economizar, você pode também optar por mangueiras como, por exemplo, a mangueira de nível, compradas em casa de material de construção e que não são muito caras. Só que essas mangueiras não vão ter na sua ponta o famoso sifão. Você pode improvisar usando, por exemplo, uma garrafa pet, cortada no fundo e encaixada na mangueira. Agora, sifonagem é importante em aquários, mas aquários que têm plantas que estão no substrato, bom, aí a prática já é outra. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Ficou alguma dúvida? Se ficou, já deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder te responder. Agora, lembre-se, mesmo que você esteja começando ou que você seja já experiente, é fundamental ter paciência. Cicle o seu aquário. Você não sabe do que eu estou falando? De ciclar, ciclo de nitrogênio, não sabe? Então faz o seguinte, assiste esse material aqui que você vai gostar. Está aparecendo aqui do lado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho